Nosso Deus Santo, o nosso Deus é Santo Santo, Santo, o nosso Deus é Santo Nosso Deus está entre nós Ele habita no coração Nosso Deus caiu de operar Ele é bendito e Santo Santo, Santo O nosso Deus é Santo Santo, Santo O nosso Deus é Santo O nosso Deus é Santo O nosso Deus é Santo